Com esse template de SketchUp você vai conseguir fazer corte, planta baixa, fachada de forma automática. Funciona semelhante ao Revit, onde você faz a modelagem e já tem pronto todos os desenhos. Olha só, o corte atualiza automaticamente, basta mudar a posição dele na planta. Depois de modelar o seu projeto, você pode importar por layout e trabalhar a representação gráfica. São 60 álbuns divididos em vários tipos, como anotativos, blocos, detalhamentos, graficação e vetoriais, para graficar o seu projeto. Além disso, você conta com mais de 150 blocos dinâmicos para utilizar em seus projetos, 6 templates de layout configurados para fazer as suas planchas, sendo um deles automático, 4 tabelas configuradas. Você pode também utilizar os blocos dinâmicos de elétrica e hidráulica para fazer os projetos complementares. No site, você pode baixar a amostra grátis, testar algumas funcionalidades do seu template, ver tudo o que vem nele e no YouTube você consegue assistir vídeos demonstrativos e explicativos sobre o template. Lembrando que o acesso é vitalício e as atualizações são gratuitas. Quer saber mais como funciona? Continue assistindo o vídeo. O template SketchUp funciona da seguinte forma, você faz a modelagem ou pode importar o modelo para dentro do seu arquivo. Quando você terminar a modelagem, vai ter pronto todos os desenhos de fachada, corte e muito mais. Quando eu clico aqui em planta baixa, eu posso, no menu lateral, em estilos, no modelo, escolher o tipo de estilo da minha planta baixa. Se eu quero com a parede cinza, com a parede preta ou com a parede branca. Posso escolher também o estilo sombreado ou texturizado. Após escolher o seu estilo, basta atualizar a sua cena. Os cortes atualizam de forma automática. Então, basta selecionar a linha de corte e mover para onde eu quero que o corte passe. Digamos que eu quero que o corte passe exatamente aqui na escada. Quando eu clico em corte AA, ele vai cortar a minha escada. Voltando aqui na ponta baixa, eu posso movimentar novamente a minha linha de corte, passando para outro. E aqui, ele atualiza automaticamente. Agora, a escada está em vista e não mais em corte. Depois de terminar a sua modelagem, você vai ter que importar esse modelo para o layout. Porque é lá que você vai trabalhar as questões de representação gráfica. E para ajudar a trabalhar com a representação gráfica, existem os scrapbooks ou álbuns. Que são blocos como esse aqui, que são anotativos. Que você pode utilizar para graficar a sua planta. Basta copiar o bloco que você quer, dando Ctrl-C, Ctrl-V e trazendo aqui para a sua planta. Aqui, um exemplo de como foi graficada essa planta baixa. Aqui do lado, nós temos ela vinda do SketchUp, sem nenhum tratamento. E aqui do lado, nós temos então a graficação dessa planta baixa com os blocos. Existem diversos tipos de scrapbooks. Por exemplo, os anotativos, os de bloquinhos. Tem os de detalhamento. Tem os de graficação. Que é para utilizar principalmente aqui nos cortes. E os vetoriais que são utilizados na planta baixa, humanizada. Então, por exemplo, eu posso copiar esse bloquinho de cama. Trazer para o meu projeto. Eu posso rotacionar. E eu posso também modificar a escala desse desenho. Clicando aqui, escolhendo a escala que eu quero. Aqui, um exemplo de graficação de corte. E eu utilizei bastante desse scrapbook aqui. Que já vem com as lajes e o piso já configurados. E também tem aqui algumas rachuras e paredes. Olha só. Dessa forma, eu consigo fazer com que a minha parede fique branca. E as lajes e a estrutura fiquem de outra cor. Esse bloquinho é adaptável. Eu vou trazer aqui para o lado para vocês verem. Posso entrar aqui, olha. Eu posso ajustar ele ao meu desenho. O template de interiores é ideal para trabalhar o ambiente de forma isolada. Porque assim você consegue controlar as quatro vistas dos ambientes. Olha só. Você consegue fazer um 3D isométrico. Tem aqui a planta baixa. Já no estilo texturizado. Tem a planta baixa de demolir e construir. E para funcionar, você precisa colocar em um grupo. E escolher a etiqueta de demolir ou construir. E quando você clicar aqui, ela vai automaticamente pintar na cor que você quer. Olha só. Temos aqui a parte de elétrica. Já com os bloquinhos de elétrica. E a parte de forro. Para utilizar o template automático de layout, você primeiramente tem que instalar ele. Certo? Então aqui você vai vir aqui em arquivo, salvar como modelo. É bem simples. Aí você vai vir aqui e voltar no seu SketchUp. Vai clicar nesse ícone aqui. Enviar para layout. Vai clicar em meus modelos. E vai selecionar um modelo automático. Ele vai aparecer aqui as plantas já de forma automática. Com as plantas já configuradas. Essa minha planta aqui não está com técnica. Técnica porque eu modifiquei lá o desenho. Certo? Olha só. São muitos detalhes que não dá para explicar em apenas um único vídeo. Por isso eu peço para que você se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se ficou interessado em adquirir esse template, os links estarão aqui disponíveis na descrição e nos comentários. Tchau.